A Comissão de Finanças e Tributação discutiu a proposta que autoriza o funcionamento de parques de diversões durante a pandemia. A proposta, relatada pela deputada Ana Campagnolo, foi aprovada. O motivo que leva o autor do projeto a apresentá-lo é, assim como outros muitos projetos, objetivando proteger o emprego e a remuneração das famílias que trabalham em parques de diversão, direta ou indiretamente.